Você imagina a quantidade de itens que você já pesquisou aí para fazer a decoração do quarto da sua filha, tá? Móveis, papel de parede, tinta, piso, enfim, luminária, né? Gesso, a decoração de gesso também que é muito importante. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algo bem legal, algo bem interessante, que é a pintura, tá? Dá só uma olhada aqui, ó. A ideia adotada aqui, galera, qual que é? A gente vai utilizar, ó, em primeiro lugar, a linha de tinta, tá, gente? Que é um acrílico premium, tá? Uma tinta acetinado da Masa. É uma das tops aí que eu posso falar para vocês em tinta, tá? Uma qualidade superior, tá bom? E a ideia aqui é fazer o seguinte, é utilizar, ó, esse tom de rosa para pintar a parte de baixo aqui, ó, de todo esse dormitório. Tá vendo que a gente tem duas faixinhas aqui, ó? Ela está protegida com fita que a gente já passou para não sujar, mas a gente tem duas faixinhas de gesso, né? Que a gente chama de barradinho, e aí no meio vai papel de parede, tá? Nesse espaço aqui no meio vai papel de parede. E aí para baixo a gente vai pintar de rosa, que é esse rosa aqui, que ele tem um nome específico, que eu vou falar mais para o fim do vídeo para vocês. E para cima da moldura a gente vai pintar com esse azul, que ele também tem um nome específico, que eu vou falar para vocês, para a gente poder decorar a pintura aqui desse dormitório do solteiro da filha da nossa cliente. Então, se você está procurando inspiração, né? Em cores de tintas para fazer a pintura no quarto da sua filha, aproveita que esse vídeo aqui está bem legal. A gente vai te falar aqui a relação dessas duas tintas, né? No decorrer do vídeo aí eu vou te falar o projeto adotado, a intenção de ter adotado essas duas cores aqui para fazer a pintura desse dormitório, que eu acho muito lindo você utilizar essa mesclagem, né? De duas cores e fazer essa faixinha no meio aqui, ó, para a gente poder colocar o barradinho de gesso e o papel de parede aqui. Fica muito show, fica muito top. É uma decoração assim que, para mim, é uma das mais bonitas para você decorar o quarto não só de menina, mas também de menino. Tá bom, galera? Então, vamos lá, vamos fazer a pintura. Vocês vão acompanhar com a gente nesse vídeo aí, espero que vocês gostem, tá bom? Bom, aproveitando, já vou pedir a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, para você não perder esses vídeos aqui com essas dicas, tá? Deixa o seu curtir aí também, deixa o seu comentário a respeito desse trabalho que a gente vai fazer aqui, tá bom? Vamos aí que está muito legal. Aí, gente, que legal, ó, tudo prontinho, ó, dá uma olhada. Rosa embaixo, aí a gente tem a faixinha no meio e o azul em cima. Dá uma olhada aqui, legal, ó. Olha o barradinho que a gente colocou no meio da parede, tá? Ainda vai entrar um papel de parede ainda, exatamente nesse espaço branco que vocês estão vendo, entre as molduras aqui, ó, tá? Para baixo, rosinha, para cima, azul, tá? Muito bonito que ficou a moldura lá em cima, ó. Dá uma olhada na moldura também aqui, top de linha que ficou, ó. Modurinha para dar o acabamento. Ficou espetacular esse quarto aqui, ó. E é isso, galera. Uma pintura aqui do quarto de uma menina, da filha da nossa cliente, tá? A gente fez esse acabamento rosa na parte de baixo, né? Da metade do barrado para baixo. E o azul para cima, tá? Se vocês quiserem saber o nome dessas duas cores aqui, eu vou deixar as imagens, as fotos e o nome delas lá nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, tá? Darkset Decorações aí. Depois vocês olham lá, eu vou colocar o nome dessas tintas para vocês aqui, tá bom? Mas ficou muito top, ficou muito legal. Uma tinta excelente, tá? Uma linha Premium acetinada, tá? Ficou um acabamento muito bom, muito perfeito. Essa linha Premium da Maza, eu gostei muito de estar trabalhando com ela, ó. Acrílica Premium Total Protect. É uma tinta anti-movo muito boa para você usar em dormitório, tá? E o resultado foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. A gente já tinha feito o gesso anteriormente, agora nesse vídeo a gente está mostrando a pintura. Ficou assim, coisa de louco mesmo. Extraordinária essa pinturinha aqui. E eu creio que na hora que a filha dela vier aqui fazer a visita na casa antes da mudança, ela vai se maravilhar com esse resultado aqui, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou aí, deixa o seu curtir, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você não perder as dicas iguais a essa aqui nesse vídeo. Deixa o seu comentário aí também a respeito dessa pintura aqui que a gente fez, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.